Um bom lateral que passou pelo Palmeiras. Eu gostava demais dele. Marcou um golaço, Miltão, que eu quando era criança tentava fazer um golaço desse na escola. Até hoje eu nunca consegui. Peraí, peraí, antes de você falar. O que ele escreveu no zap pra você? Ele escreveu, ó, vou pegar aqui a mensagem, Miltão. Vou pegar a mensagem aqui. Que show vai ser uma honra falar, voltar a falar com o meu padrinho? Puxa, Lúcio. Muito obrigado. Você foi tão perseguido por Mauro Betting dizendo que o Ferrari jogava mais que você. Esse Mauro Betting é um grande problema. O Palmeiras tem que expulsar esse piruquento das hostes esmeraldinas. E você jogou de titular um tempão. Fizemos trocentos programas de televisão. Você é um chorão. Você chorou com o Baiano também. Você tá bom, Lúcio? Você tá falando de onde? Pernambuco? Fala, Miltão. Fiz a situação falar contigo, cara. Tô morando em Recife agora, em Pernambuco. Ficando a minha mãe, com a família e tudo. Poxa, quanto tempo, né, Milton? É, o tempo passa, a torcida brasileira, diria Fiore Gilhote. Agora, Lúcio, escale o Palmeiras com você de lateral esquerdo. Você jogou meio ponto esquerda também, mas você de lateral esquerdo, de 1 a 11, como era dito antigamente, do goleiro ao ponto esquerda, como era dito antigamente. Como é que era o teu Palmeiras? O melhor Palmeiras seu. Palmeiras que trucidou o Corinthians, aquele técnico burro de Portugal. A lateral direita, né? O Baiano, o Leonardo, o Zagueiro, o Daniel, o nosso Marcão, né? O Marco Rezenha, né? Ele na esquerda. Marcão, o maior frangueiro da história do futebol. Marcinho Guerreiro, né? Então, o Magrão. Aí, tinha Diego Souza, Wagner Love. Poxa, o Pedrinho, que fazia essa mescla também. Então, Edmilson na frente. Então, acho que foram jogadores que estavam procurando seu espaço, né? Então, e foi dado pelo Palmeiras e consequentemente, tudo já em Pissé, né? Que tive a honra de falar ontem, né? Entrei também ao vivo na rádio também e encontrei, fiz essa resenha com ele, já em Pissé, com o próprio Baiano, com várias histórias. Foi bem engraçado também. O meu caro lateral esquerdo querido, entendeu? Eu queria saber quantos filhos você tem, quantos casamentos você já arrumou e o que você está fazendo hoje em Recife? Que é isso, Milton, que é isso. Não, eu tenho uma filha de 18 anos, que é a Maria Eduarda, que joga o circuito profissional de vôlei. Eu tenho o Davi Oguilha, que é de 9 anos. E estou casado com a mesma mulher de infância e tudo, que era minha melhor amiga. Hoje continua sendo a minha melhor amiga, mas só foi um casamento mesmo. Estou perto da minha mãe. E hoje, Milton, eu descobri também a outra paixão que eu tenho, né? De jogar o futebol profissional, né? Então, eu jogava pouco pela profissão que tinha, né? Então, e hoje estou sempre participando desse circuito profissional de futebol. E continua com aquela habilidade na lateral esquerda? Sim, tem, tem. A gente sempre que brinca com o futebol aqui, tem até um campeonato dos 40, né? Então, eu estou com o 42, então a gente sempre brinca. Mas raramente, Milton, raramente. Mas com certeza não atrapalha. Isso, Lúcio. Falei a Ampassan aqui do Baian. Você fez vários programas de televisão comigo, com a nossa equipe toda. E foi num terceiro tempo que o Baiano contou que tentou suicídio, porque ele era vendedor de bugigangas nas ruas de Santos. E veio a prefeitura, a fiscalização. Confiscaram tudo. Ele ficou morrendo de fome. Ou seja, a mãe dele, a irmã dele, a neta da mãe dele. E foi um drama darado. Não sei se você estava naquele dia, mas ele destrambelou a chorar. A Renata Fan trabalhava comigo. Ela chorou também. Todo mundo chorou, né? Todo mundo chorou. Porque o Baiano é muito querido, né, Lúcio? Não, o Baiano é uma figuraça. É aquela coisa. Cada um tem a sua história de superação, né? Mas mesmo com essa coisa de superação, essa tipo assim, a gente chora por relembrar essa coisa toda. Mas, infelizmente, no futebol, que é a chamada A Resenha, no outro dia, cara, quem é que faz aquela resenha em cima de qualquer coisa dramática? O Marcos, cara. O Marcos veio com uma, que eu até contei na rádio ontem, que todo mundo chorou de rir também, com a história do Baiano. Não sei se você chegou a ouvir. Não, eu soube, mas repita aí. Tu é muito esperto. Tu já teve essa bola quicando, né? Pra eu entrar nisso na sua. Aí, todo mundo, como tu falou, todo mundo chorou. Eu tava no programa nesse dia. Aí o Marcão chegou, comentou comigo, Lúcio, foi triste, né? A história do Baiano e tudo, ele fez todo o suicídio. Eu falei, Marcão, mas não, evita comentar com ele assim, né? Já que ele, já passou isso aí. Não, beleza. Aí o Marcão já ficou assando pra falar. Aí o Baiano chegou, aí o Marcão olhou pro Baiano e disse, ô, ô, Baiano, me tira uma dúvida. O ônibus que tu tentou se jogar na frente, tava parado, não foi? Tava em movimento no centro do Santos, cara. Aí o Baiano, não, não, tava em movimento, ele disse, não, eu acho que tava na garagem, tava parado. O Guilherme Simat, tô gaguejando aqui, tô parecendo que outro lá, que você vai falar, não vai aprender nunca, escuta. Simat, me diga uma coisa, um dia você me ligou pra dizer, olha, o Baiano mandou te avisar que ele tá treinando os juniores do Paulista e Jundiaí. Ele ainda tá por lá, você que sabe tudo, Simat? Mudou, Milton. Agora ele tá treinando o Sub-15 do Bragantino, com aquela patrocinadora, enfim, com um projeto muito legal, mas o Baiano tá treinando o Sub-15 do Bragantino. Será que o Lúcio seria um bom treinador, Milton? Uai, ele que vai responder, mas eu desejo boa sorte ao Baiano lá no Red Bull Bragantino, um clube extremamente bem administrado, porque são profissionais, executivos profissionais do grupo Red Bull, no mundo inteiro. Então eles não cuidam de um time pelo coração, não. Sabe? É exatamente, quando o cara vai ser contratado, tá sendo contratado, eles vão verificar o passado dele. Então quem joga lá no Red Bull é porque realmente tem um passado limpo e tem um futuro maravilhoso, como é o time do Red Bull Bragantino. E o Baiano, então, tá lá, hein? Tá vendo? O Baiano, ninguém esquece dele, né, Lúcio? Não, o Baiano também é aquela coisa, Milton. Não adianta, tipo, você só parar de jogar futebol e você já, automaticamente, você entrar como auxiliar, ou consequentemente como treinador. Eu acho que você tem que se estruturar, né? É como foi perguntado. Eu tenho sim, foram 23 anos dentro do futebol. Eu vivenciei e passei muita coisa, né? Então, tenho que fazer os cursos, né, que são cabíveis referentes à CDF, né? Pra poder ter as liberações. Penso, sim, em, claro, começar como auxiliar, pra você entender que é outro lado, né? Mas eu acho assim, que o teor principal disso tudo, pra se venha, se dá certo um trabalho, é você conhecer a cabeça do próprio jogador. Não adianta você entrar numa função sem você não ter noção. Então, acho que na minha parte, foram, como eu falei, 23 anos, né? Tenho que estudar uma parte, tenho. Mas eu tenho muita coisa legal também pra passar pra essa molecada. Muita experiência de vida, muita experiência negativa, muita experiência positiva. Então, isso aí conta muito. Sei que tem os cursos cabíveis, mas eu acho que o maior curso que o futebol possa dar pra um ex-jogador, ou um treinador que tá iniciando, é a experiência de vestiário. Então, isso aí é primordial pra qualquer profissão. Agora, Lúcio, quantos anos de Palmeiras mesmo? Foram cinco, cinco anos, seis anos, seis anos completos, né? Tá, e o baiano, hein? Faça a sua pergunta, meu caro Guilherme Cimatti, pro Lúcio, lateral esquerdo. Não, eu queria saber uma história que ele pegou uma carona com o baiano. Foi isso, Lúcio? Foi outra história do povo baiano. Porque, assim, naquela época, eu tinha acabado de chegar no Palmeiras, tipo assim, não, não vou comprar logo o carro, vou me estruturar, vou comprar coisas que realmente vão me ajudar na minha profissão, que era juntar o dinheiro, comprar uma casa, aquela coisa toda. Então, não mirei logo de início um carro, né? Só que eu queria fazer o trabalho de cruzamento, bater falta, e se eu ficasse por último, eu não ia ter carona, né? Então, eu tinha que fazer isso muito rápido. E nesse dia, me sobrou quem? Baiano, né? Aí eu peguei essa carona com o baiano, me perguntei, mas eu não sei como me dar carona e morar próximo ali na Curiação. Ele, não, vamos. Só que na saída ali do portão do CP, sempre ficam algumas pessoas pedindo e tudo. E nesse dia, tinha um rapaz lá de terra em gravata que eu olhei, aí, quando o baiano colocou o carro mais à frente, aí ele parou, aí o baiano baixou o vício, pensou que era só uma foto, um autógrafo com ele. O cara já olhou pro baiano e já falou, pai do senhor, irmão. Aí, baiano, amei. Eu posso conversar contigo cinco minutinhos? Aí, baiano, não, claro, irmão. Aí saiu, aí olhou pra baiano e falou, baiano, eu vou logo ao assunto. Uma Kombi e cinco mil reais de rezão, meu problema. Aí, baiano, eu falei, misericórdia, irmão. Isso é de Deus, não. Isso é de Deus, não. Aí o cara já fechou a cara, ficou com a cara meio emburrada. Aí, não faço isso, não, irmão. Isso não é de Deus, não sei o que, tal, tal. E já encheu no coro, o baiano se direcionou, virou as costas pro cara. Que foi, no caso, voltando pro carro, o cara olhou pro baiano, tem baiano. Aí, o baiano, eles pagam pelo menos a minha conta do celular. Ô, Lúcio, a verdade é a seguinte, cara. Você é um alegre, igualzinho o nosso querido baiano, que tá, então, em Bragança, a Paulista, eu confesso que não sabia. Mas agora, como é que ele chama mesmo? Aqui é o Ulisses. Ulisses o quê mesmo? É o Fofon, não é isso? Ulisses que a velha gosta. Ele, eu ponho um gol meu em homenagem, o gol do Palmeiras. A verdade, Miltão, a mensagem que chega aqui é do Luciano do Vale. Grande, Luciano, um abraço pra você, onde estiver, faz muita falta aqui no mundo. Luciano mandou a mensagem, Miltão. Ah, Luciano lá do céu, Luciano do Vale, e um gol de Lúcio pra você, aqui do Domingo Esportivo Bandeirantes. De cabeça, quase que sem querer, o Elson largou pro Edmilson Wagner, logo, olha o Lúcio, bateu pro gol, gol! Lúcio do Lúcio! No momento que mais o Palmeiras precisava, ele desceu, arriscou de três dedos, botou no ângulo do Mauro, um golaço de Lúcio para o Palmeiras! Dois para o Palmeiras, zero para o Marília! Essa, essa o Mauro não teve culpa de nada! Luciano do Vale, o maior, eternamente o maior e melhor narrador de futebol pela televisão, e foi narrador de rádio também, lá em Campinas, onde ele começou, e também na Rádio Globo, ele narrou também, na Rádio Gazeta também, ele narrou no rádio também, tá vendo? Agora, é emocionante isso aí, né, meu caro Lúcio? Você tendo um gol espetacular da voz de Luciano do Vale. Não, pra mim é uma honra, né, então eu acho que me sinto muito honrado e gratificado, né, por isso, porque, como eu falo, é tão difícil você sair do Nordeste e chegar, jogar futebol, em qualquer profissão, mas na minha área, futebol, jogar no Palmeiras e ter a ascensão que tive e ter esse privilégio de ter um gol narrado, né, nessas condições, então, pelo Luciano do Vale, cara, depois eu tive a chance de encontrar com ele, agradecer demais, de toda vez que eu escuto essa narração, parece que eu fiz o gol ontem, cara, então a emoção que ele transmite é que, que hoje o VAR nos tirou, né, então, o narrador hoje não sabe se ele, ele dá a vida no primeiro lance ou depois que é o que o VAR é, é, é feito, né, é, é colocado, então, acho que essa emoção, é, hoje eu sinto que não tem, não tem, então, todas as vezes que eu escuto essa narração de tudo, Luciano, como você falou, é eterno, é um, é o maior, né, então, tive a honra também de conhecer o, o neto dele, né, do Lucas do Vale, também nos deixou, mas, eu me sinto muito honrado, eu fico emocionado, porque, é uma narração grande, então, você vai ouvir de novo, o teu gol, maravilhoso, na palavra de Luciano do Vale. de cabeça, quase que sem querer, o Elson largou pro, Edmilson Wagner, love, olha o Lúcio, bateu pro gol, gol, no momento que mais o Palmeiras precisava, ele desceu, arriscou de três dedos, botou no ângulo do Mauro, um golaço de Lúcio para o Palmeiras, dois para o Palmeiras, zero para o Marília, essa, essa o Mauro. É, e o goleiro, apesar do nome Mauro, né, eu não conheço nenhum Mauro bom, o Mauro era goleiro do Marília e tal, agora, viu, você não liga não pra esse urubu verde, Mauro Bet, urubu verde, e tem uma crista, uma crista do urubu verde dele, é uma crista falsa, entendeu, e você, pra mim, jogou mais que o Zeca, você jogou mais que o Geraldo Escoto, você jogou mais do que Pedrinho, entendeu, você é o cara, humilde, e arrebentou com a boca do burro aqui, sem dúvida alguma. Maldinho do Sertão, né, Lúcio? O Maldinho do Sertão, eu tava com uma história engraçada, eu tava em Natal, aí o cara parou, olhou pra mim, olhou, os caras reconheceram ali, falei, comentei com a minha esposa, o cara se aproximou, com o filho, aí olhou, eu pensei, jurava que ele ia falar, do Grêmio, do São Paulo, aí ele olhou pra mim, fez, você é o Maldinho do Sertão. Eu fiz essa também, mas não lembrava, o Wagner Love nasceu no terceiro tempo, o Love, eu falava Wagner Love Fan, o Fabão Love Fan, entendeu, todo mundo queria namorar a Renata. E até hoje, e até hoje, eu tiro foto com o Palmeirense, tudo, nas viagens que faço com a família, os caras chegam, o Lúcio, eu me tiro uma dúvida, o Wagner namorava com a Renata mesmo? Eu arrumei uns 70 namorados pra ela, até o, tinha um colombiano que namorava, a gente chamava de, não é possível, porque eu ia, eu sempre a levei nos meus eventos, entendeu, aí, eles perguntavam pra ela e tal, você é casada, você não é, disse, não, eu estou aqui com um fulano de tal, né, que a gente chamava de, não é possível, porque aí, quando o cara aparecia, o povo, mas, nossa, não é possível, o cara é muito feio, são coisas da vida, mas Lúcio, fiquei muito feliz com a tua lembrança, com o teu carinho, estava ouvindo ontem a Rádio Bandeirantes, muito obrigado mesmo, e, essa entrevista sua, o Guilherme Simatti vai te mandar, entendeu, e você vai mostrar pra tua família toda aí, tá bom, Maldini do Sertão, isso é sensacional, você é comparado com Maldini, brincadeira, viu, e aquele urubu verde, daquele Mauro, não sei das quantas, você não jogava nada, então, para com isso, esse Mauro Beto, não sabe nada de futebol, enganador, um abraço pra você, Lúcio, um abraço, uma desativação para contigo, e logo, logo se estiver em São Paulo, aí, vou aí pra chegar um abraço, um abraço, vamos jantar, eu, você e a tua mulher, entendeu, você vai escolher o Lely, Estratoria, o Barbacoa, o Rancho Português, e lá tem comida nordestina também, um abraço pra você, um abraço,